ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Cinco mil reais é o valor que a dupla acusada de matar servidora da guarda municipal em Autazes iria receber pelo crime. Mulher morta ao ser jogada de ônibus na Zona Leste é enterrada em Manaus. Na Zona Norte, homem morre atropelado por viatura da PM. Risco de desabamento o prédio de supermercado que pegou fogo no fim de semana deve ser demolido. Candidatos discutem propostas de governo em debate na TV em Tempo. E hoje começa a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Os suspeitos de matar uma guarda municipal em Autazes, na região metropolitana de Manaus, confessaram o crime hoje e disseram que agiram por vingança. Um deles havia sido preso com a ajuda dos guardas do município. A dupla deixou a zona rural de Autazes ontem à tarde. Segundo informações da polícia, foi através de denúncias anônimas que eles conseguiram chegar até os suspeitos. Eles foram presos no momento em que fugiriam do município e viriam para a capital. Paulo Felipe Batista, conhecido como Colombito, era fugitivo da delegacia de Autazes e, segundo a polícia, foi quem invadiu o posto da guarda municipal e atirou várias vezes. Ele teve apoio de Valdeir dos Santos, que também foi preso, e outros dois suspeitos que estão foragidos. A princípio, que motivou essa lesão corporal e essa morte do guarda municipal, que não seria o alvo, seria um terceiro guarda municipal, se deu em razão de uma vingança pessoal de um dos traficantes, que era envolvido ao tráfico de drogas, que está foragido. Os tiros mataram a guarda municipal Daiane Persilha, de 33 anos, e feriram outro guarda municipal que continua internado em Manaus. Em depoimento, a dupla confessou ter cometido o crime por vingança. Eles receberiam 5 mil reais para matar um guarda municipal, mas ele não estava no posto no dia do crime. Diante disso, ele se achou na necessidade, na necessidade em razão da paga promessa, ou seja, os 5 mil reais, e cometeu isso para dar uma satisfação. A dupla vai responder por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. E foi enterrada hoje de manhã, mulher de 35 anos, foi empurrada de um ônibus na tarde de ontem, na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, na zona leste da capital. Ela morreu depois de bater a cabeça na calçada, com a queda. A acusada pelo crime é uma mulher de 18 anos, que discutiu com a vítima no coletivo. Ela foi presa em flagrante por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar, e vai responder em liberdade. Jovens que cometeram atos infracionais participam de um estágio no Tribunal de Justiça aqui do Amazonas. É uma chance de eles serem inseridos no mercado de trabalho. Nas ruas o assunto é polêmico. Jovens que se envolvem no crime merecem uma segunda chance? É bom dar a segunda chance para eles. Eu acho bom isso aí. Toda pessoa tem o direito de segunda chance, de ser reeducado, de voltar para a sociedade. A maioria dos jovens que cometem atos infracionais depois de julgados acabam vindo parar em um centro socioeducativo como esse aqui, o Dagmar Feitosa. E agora, com o projeto Aprendiz Legal do Tribunal de Justiça do Amazonas, eles terão mais uma chance de serem reintroduzidos na sociedade. Eu acho fundamental essa parceria, esta ação do Tribunal por vários fatores. Primeiro, porque serve de exemplo para todos os outros órgãos, tanto da administração direta quanto do setor privado também, porque as pessoas erram, mas elas precisam de uma oportunidade para recomeçar. E o trabalho confere dignidade ao ser humano. O projeto deve ser expandido para pelo menos 10 municípios do interior do Amazonas, onde o Tribunal de Justiça vai contar com o apoio do Centro de Integração, Empresa e Escola. Para essa delegada, o projeto pode trazer vários benefícios sociais. Porque às vezes o menor pratica um ato infracional de pequena monta, por exemplo, uma lesão corporal, um furto. E aí vem essa possibilidade de ele ser inserido num projeto onde ele possa vir a ganhar meio salário mínimo. Segundo o Tribunal de Justiça, a previsão é que os jovens comecem a trabalhar até dezembro deste ano. Em instantes, começaram hoje as entrevistas com os candidatos ao Senado do Amazonas no programa Agora. E mais, candidatos ao governo participam de Sabatina no debate aqui da TV em Tempo. É o que você vê depois do intervalo. E aí E aí E aí